Lembrando que o 0x0 dá o título para o Pato Silva, bateu para o gol! Ela explode na trave do Johnny! Um pancadão do Silva! Vem chute para o gol lá dentro! Gol! Um do Galo! Era só mais um Silva, que a estrela brilha! O Silva joga para a rede! Abre o marcador na decisão! Abre o placar para o Galo, forte direitinho! Escanteio cobrado de canhota! Ô Johnny! Ô Johnny! Presta atenção no serviço! O almoço está quase pronto, já colocamos o Pato no forno! Ih rapaz, torcendo no Galo! Chegou na cara do gol, que quer! Vem golaço! Vem golaço! Gol! Do Galo! Do artilheiro do campeonato! Do que quer! Explode o Caldeirão! O Galo marca o segundo! Chega aos 2x0! Que quer número 11! Que quer! Você está de brincadeira! Que gol foi esse? Um tatazinho! Numa bola comprida! Ele matou na caixa! Se livrou da marcação! E por cobertura! Mata o goleiro Johnny! 2 para o Galo! 0 para o Pato! Incrível! Incrível! É rapaz, não é fraco não! O que é que é? Bateu para o gol! Desviou! Gol! Do Pato! Alemão! Alemão desviou! Lance rápido! O toque do alemão para o fundo do gol! Diminui! Diminui o Pato! O Pato voador está vivo! Quen, quen! Quen, quen! O alemão joga para a rede! 2 para a equipe do Galo! 1 para o Pato Futsal! Rafinha bateu! E o desvio do alemão para a rede! O Pato está voando! O alemão assina! Assina que o gol é seu! Fala bem para o Café! Foi para o Bonamano! Boa jogada! Deu de pico lá dentro! Gol! Gol do Atlântico! É do Galo forte! É do Galo vingador! É do Galo doido! É do Café! Manda o recado, Café! Tem todo direito, meu garoto! Jogada incrível! Canhote! Mais uma vez o desvio! Mata o Johnny! É o terceiro do Galo! É o terceiro do Atlântico! 3 para o Atlântico! 1 para o Pato Futsal! Olha o drible! E garoto! Fez o passe! O toque para o gol lá dentro! Seu bague! Gol! Gol do Galo! Do Atlântico! Atlântico! O Galo forte! Vingador! Está demais! Está demais! Está demais! Marca o quarto gol! Na decisão! Seu baque na segunda trave! E olha que imagem incrível! Lá do alto! Seu baque jogou para o gol! 4 para o Atlântico! 1 para o Pato Futsal! Incrível! E que jogadinha do Ian! Deu sorte! E o passe forte na segunda trave! Seu baque jogou para o gol e foi para a galera! 4 para o Atlântico! 4 para o Galo! 1 para o Pato! Seu baque, meu garoto! Assina que o gol é seu! Autorizado! Correu para a bola neguinho! Fez o passe! Dominou! Bateu para o gol! Lá dentro! Gol do Pato! Hernandes de pico no canto do Careca! Põe o Pato Futsal no jogo de novo! A diferença cai para dois! O Pato voador! O Pato sinistro! Vibra a Patolândia! O Pato está na decisão ainda no tempo normal! Ainda quer o título no tempo normal! 4 para o Galo! 2 para o Pato! Assina! Hernandes! Cara feia do Careca! Assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! A toca na frente! Vai para cima neguinho! Vai para o X1! Chamou o Keké! Passou! Bateu para o gol! O Careca! O Careca está pegando até sinal de Wi-Fi! Está pegando tudo, Careca! Mais uma vez! Dessa vez com o peito! O goleiro de futsal tem um parafuso a menos! É um novo jogo! Placar zerado! Com um empate favorecendo o Atlântico! O El bateu! Sobrou! Ela vai entrando lá dentro! Eita! Gol! O do Pato! Cuen, 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 Cuen! Hernandes! Joga a bola para a rede! O Careca não pegou! E ela foi entrando mansamente! Mansinha! Mansinha! Parando no fundo do gol! O Pato abre o marcador na prorrogação! Hernandes tirou do Careca! Incrível! Incrível! Um para o Pato futsal! Zero para o Atlântico! O iluminado Hernandes! Um golzinho dá o título para o Atlântico! Olha o Alain para o GE! Voltou! Opa! Foi puxado pela camisa! Foi puxado! O árbitro perto do lance para o jogo! Pega a falta! Autoriza o árbitro! Café correu! Perna esquerda bateu! Johnny Larrola entrou! Gol! Do galo! Do Atlântico! Do galo forte de Neshi! Explode o galo! Explode a galera! O Atlântico empata o jogo! Deixa tudo igual na decisão! Café bateu! E ainda foi com o requinte de crueldade! Bate na trave! Volta no goleiro e entra! O que pode ser o gol do título! O Atlântico empata a partida! Deixa tudo igual de novo! O Hernandes está iluminado! Bateu! Passou! Sobrou! Di Maria limpou! Bateu lá dentro! Gol! Do Pato! É do Di Maria! É do Pato futsal! Pode ser o gol do título! Di Maria! Di Magia! Bota na rede! O Pato está na frente de novo! Explode a Patolândia! Explode Pato Branco! Di Maria número 17! Marca o segundo do Pato! Do Patão da Massa! Do Pato voador! Di Maria! Autoriza o árbitro! Vai para a bola o Café! Colocou para a bola o Café! Tocou! Vai bater para o gol! Silva! Salva! Johnny! Salvou e acabou! Acabou! O Pato é campeão da liga! O Pato voa alto! Esse Pato é demais! Ninguém segura o Pato! Explode a Patolândia! E se tem gol do título! Dessa vez teve a defesa do título! O Johnny salva o que seria o gol! E o Pato é campeão brasileiro! O Pato é campeão da liga!